Natália Mendonça tá no Parque Vaca Brava, hoje é o dia do Movimente-se. É no Areião, que é o Celena? Você já me quebrasse? Aqui é o Celena, vem cá, eu vou mostrar, vem aqui, vou mostrar. Põe o Telepronto, vai Telepronto, se encontra. Vou mostrar aqui, volta pra... Olha lá, ó, tá vendo? Vocês acham que apresentador eu... É porque aqui é o Celena, ele escreve muito. Mas é no Vaca Brava, hoje é o dia do Movimente-se. O que é o Celena? Você para, é Areião, pronto, tava escrito ali de rádio de novo. Um projeto, olha lá a cara da repórter. Olha lá a cara da repórter, o negrafista me balanceou ali. Que Deus negrafista acreditando na loucura da apresentadora. Gente, um projeto sensacional, uma parceria entre a Record e a Unimed. Tá tentando incentivar você, você que não tá se movimentando, pra cuidar da sua saúde, dá um pulinho lá. Natália, boa noite pra você, se você rir, você vai rir. Ô Silvia, mas você é doida mesmo, hein? Deixa eu te falar uma coisa, a gente tá aqui no Areião. O projeto é o Movimente-se da Record em parceria com a Unimed. O pessoal tá todo aqui atrás se movimentando, ó. O pessoal da Record tá ali distribuindo água, tem pipoca, brincadeira pra criançada. Que a gente vê, meninada, ó, tem que acertar a bolinha ali naqueles buraquinhos pra ganhar brinde, enfim. O objetivo de tudo isso aqui, claro, é incentivar a prática de esportes, principalmente ao ar livre. Quem tá aqui comigo é um fera que vai falar sobre esse assunto, o doutor Sérgio Baiocchi, que vai falar pra gente. Gente, é importante mesmo essa questão da prática de exercícios físicos e se for num parque, melhor ainda, né? Muito melhor. Boa noite, boa noite, Vê, boa noite a todos. A prática de esportes, ela é inata. A gente já nasce andando, já nasce correndo. Menino, a gente tem que ficar segurando. Depois nós vamos crescendo e esquecendo disso, né? Com muitas atividades. Então, a prática de esporte, a prática de atividade física é uma coisa primordial pra manter a nossa saúde, pro coração ficar forte, pros músculos estarem sempre oxigenados. Além do que, essa prática de esporte ao ar livre é uma coisa que não tem preço. Agora, mantém a saúde, como você disse, mas também previne doenças. Previne doenças também, porque ao mesmo tempo você está, vamos dizer que você está usando o seu estoque de açúcar, seu estoque de gorduras, e aí você vai estar prevenindo que esse excesso vá embora. E oxigena, melhora, tudo é melhor. Não tenha dúvida que as doenças vão embora onde existe atividade física. Agora, pra gente que está aqui, é muito gostoso, é o ar livre, passa macaco, passa gente, o ar é puro, é muito gostoso vir pra cá, principalmente no final do dia, pra dar aquela desestressada, aquela relaxada. O pessoal que está em casa, está assistindo a gente, decidiu agora, falou, não, hoje é quarta-feira, mas não vou esperar a segunda, não, vou começar hoje. Qualquer idade pode, começa com uma caminhada mais leve, qual é a dica aí pro pessoal, dependendo da idade, o que fazer? Eu acho que o que tem que ficar claro pra todo mundo é o seguinte, nós nascemos com atividade física, nós nascemos andando, nós nascemos nadando, correndo, depende de onde a gente mora, né? Agora, quando nós vamos ter uma atividade física regular, mais intensa, querendo buscar uma competição, eu acho que tem que haver uma avaliação primeiro. Um acompanhamento médico. Um acompanhamento médico, avaliação pelo médico, depois ter um acompanhamento, e aí começaram a vir os resultados, e aí cada vez mais maior, cada vez mais e maiores as atividades. Tem resultado positivo, é sempre positivo, é sempre muito bom. Toda quarta-feira a gente volta com o programa do Movimentos, e hoje foi aqui no Areião, vai até às 8 horas da noite, na próxima semana tem de novo, eu volto com você, Silvia. Eita, entrevistado tá elegante, não tá, telespectadores? Olha só o que que é isso, pra participar do Estádio Alerta. Inclusive, é, tá chique, tá chique. Inclusive, Natália, depois você acha uns macaquinhos aí pra mostrar pra gente, aí acho que é perto aí, né? Pega água de coco, vamos ver se ele vai pegar e levar. Olha ali, tem um bem ali, ó. Cadê? Deixa eu ver. Olha lá, gente, querendo aparecer ao vivo, vê se pode. Safadinho! Olha lá, gente, que graças. É gostoso, viu? Vai lá, minha filha, pega uma uca de coco e filme, vai ver, vai levar de você rapidinho.